E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, galera, no vídeo de hoje eu trago vocês O vídeo para nós falarmos aqui sobre PES 2021, mais uma vez, sobre DLC 6.0 Iremos falar sobre tudo que vocês querem saber relacionado a essa nova DLC Porque supostamente o site vazou a princípio todos os novos conteúdos da DLC 6.0 Então fica ligado, porque sim, rapaziada, é tudo que deve chegar na próxima DLC Então fica de olho até o final do vídeo, que vai valer muito a pena Lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês relacionados às próximas DLCs do PES Também sobre o PES 2022, galera, então lembrando, clica no gostei aqui também E se inscreve para não perder nada E vamos sem perder tempo, rapaziada, vamos para o vídeo Bom, galera, a princípio temos a maior parte dos conteúdos que devem chegar Relacionados a novos jogadores que devem ser inseridos, mudanças de overais e assim por diante Mas sabe que é muito impossível de ter todo o conteúdo da DLC antes da Konami disponibilizar A Konami muito pouco deixa vazar essas DLCs, o conteúdo que virá nela Por isso que é muito difícil de termos especificamente quais faces, quais conteúdos, quais jogadores serão colocados Mas sim, teve um site bem bacana do PES Master que disponibilizou todas essas informações E nós iremos passar elas a vocês hoje, beleza, rapaziada? A princípio, vamos ver esse tweet do We Brothers, né, galera? Porque sim, ele já confirmou basicamente a data, que é a que nós já suspeitávamos E liberou informação bem interessante Lembrando, ele só se tratou do fato de provavelmente, mas é o que sim que deve acontecer, né, galera? Lembrando em consideração que de prática a Konami já não inclui coisas muito diferentes do que nós já sabemos E ele disse basicamente, nesta quinta, dia 20 de maio, chega a DLC 6.0 do PES Então basicamente já foi confirmada, tá, galera? Sim, já foi confirmada chegar na próxima quinta-feira por todos os meios de comunicação de PES E provavelmente mais uma DLC cheia de faces da 2ª Divisão Inglesa e nenhuma da América do Sul É o que é de se esperar mesmo, galera É o que é de se esperar faces ali da 2ª Divisão Inglesa Também faces muito em número alto da própria Eurocopy Dificilmente teremos alguma face nova pro Brasil, tá, galera? Então já deixando claro, dificilmente teremos alguma nova face pro Campeonato Brasileiro Se chegar, uma já vai ser lucro, tá, galera? Então não esperem faces nem sequer algum conteúdo para o Campeonato Brasileiro Fora meras atualizações que vocês já estão acostumados Aquelas atualizações bem porcas que a Konami coloca Atualizações de elencos bem medíocres É isso que deve chegar apenas para o Campeonato Brasileiro E um ou outro novo uniforme, né, rapaziada? E vocês já estão aqui na tela com o site do PES Master Assim, eu tô gravando pelo celular, tá, rapaziada? Porque na hora eu não consegui gravar pelo computador, mano Simplesmente meu software de gravação da tela do PC não tava funcionando Então gravei pelo celular, mas dá no mesmo, né, cara? Então vamos lá dar uma olhada a princípio Dos jogadores que irão receber modificações em seus verais Sim, jogadores que irão receber downgrade ou upgrade, por exemplo O primeiro jogador a ser destacado é o Draxler Sim, o Draxler da equipe do PSG, rapaziada Terá um upgrade de 82 para 83 Terá uma mudança em seu posicionamento, né, rapaziada? O segundo jogador descrito é o Zinlisk Do Napoli Que não terá uma mudança em seu overall Mas sim em seu posicionamento Como vocês bem estão vendo ali descrito Outro jogador também é o Skov Que além de ter um upgrade em seu passe Ele também terá uma modificação em seu posicionamento Temos alguns outros jogadores Como o Wilson Se você quiser ver melhor Vai dando um pause aí na sua tela Também temos outros jogadores como o Loria Também temos o Burk aí Também com muitos upgrades, downgrades Em suas estatísticas, né, rapaziada? Lembrando que os jogadores para baixo Só vão abaixando os overais Por exemplo, o Patterson Que haverá o 74 Mais abaixo temos o Marshall também, né, galera? Também temos o Delsgar, Larson E assim por diante Não vamos destacar muito para baixo Porque não tem muitos jogadores conhecidos Eu só vou passando Só porque para algumas pessoas pode ser interessante Vai que usa esse jogador Do MyClub e da Master League, por exemplo, né, cara? Ele terão sim modificações em suas estatísticas Bom, Manel, só serão esses jogadores Que terão modificações em seus overais? É claro que não, né, rapaziada? Alguns outros jogadores até mais conhecidos Mais populares Também devem ter Modificações em seus overais Mas um pouco mais tímidas, né, galera? Um pouco mais tímidas Como as que eu também estou mostrando para vocês É claro que é difícil ter acesso a 100% Das modificações que acontecerão Mas sim, uma ou outra Está descrita aqui nesse site Bom, Manel, mas como é que ele sabe? É que ele tem sim acesso A data base do jogo Você sabe que as atualizações Já estão colocadas lá A data base já está fechada Já está concluída E ele consegue sim acessar a data base E ver qual o conteúdo Que está programado chegar Na próxima quinta-feira Tá, rapaziada? Então, além dele ter confirmado Que a atualização sairá Na próxima quinta-feira Ele também conseguiu sim ter acesso A data base do jogo E conseguir saber O título que basicamente vai chegar Pelo menos alguns conteúdos A galera que já está lá presente É claro que outros Ele também não consegue ter acesso Tá, rapaziada? Porque algumas coisas Estão fechadas a sete chaves Mas a maioria Pelo menos o que se diz A propósito isso Que eu estou mostrando a vocês Ele conseguiu ter acesso sim E agora sim Estamos aqui na tela do meu PC Dessa vez vamos ao Twitter Do The ViperZooz Essas informações também Foram disponibilizadas Pelo PES Master Mas eu vou mostrar aqui Através do Twitter dele Tá, rapaziada? Aqui, como vocês sabem Eu falei para vocês O PES Master teve acesso sim A base de dados do jogo E conseguiu sim ter acesso A todos Alguns conteúdos Pelo menos que irão chegar Fechou? Então vamos lá, rapaziada Vamos dar uma olhada De alguns jogadores novos Icon Moment Que serão colocados Nessa DLC Eu achei muito interessante Esses jogadores que serão colocados Um deles É o Neymar Icon Moment 2014 Sim, rapaziada Esse Neymar aqui Do Barcelona Será colocado Só quero ver como é Que será o visual Desses jogadores Que a economia irá colocar Espero que não seja Mais do mesmo Que a economia sempre coloca Por exemplo O Icon Moment Do Cristiano Ronaldo 2020 Temos o Cristiano Ronaldo Com esse estilo de cabelo Lá no PES 2020 Então é só eles resgatarem O estilo de cabelo dele Assim como o do Neymar também Nos pés anteriores E recolocar novamente Refazerem Dar uma polida, né rapaziada E colocar com os gráficos atuais Espero que eles não façam Aquele trabalho preguiçoso De só pegar a mesma aparência Do Cristiano Ronaldo Por exemplo Que temos três Icon Moment Dele com a mesma aparência E colocar novamente Para o 2020 Porque aí não causa Identidade nenhuma Para o jogador, né cara Parece que é Todos os Cristiano Ronaldo São os mesmos, né mano Então espero que a economia Pelo menos dê essa variada Dos estilos dos jogadores Porque tem o Cristiano Ronaldo De 2013 Que tá a mesma coisa Do Cristiano Ronaldo de 2019 Então tá uma bagunça, né cara Então esperamos que esse 2020 Seja muito bem feito, né galera Outro jogador Também é o Romário Icon Moment de 1993 Que segundo muitas pessoas Será o que mais Chamará a atenção, né rapaziada Nessa DLC Que é esse Romário aqui Bem bacana Também temos o Miura Icon Moment Do Santos Aparentemente, né cara Será que é do Santos, velho? Japonês do Santos Sim, cara Acho que é do Santos Coca-Cola Então teremos esse Icon Moment Para o Santos Aparentemente de 1989 Outro também é o Steve Jarrett De 2004 Top Show de bola, né rapaziada Alguns jogadores Que nós já temos, inclusive Só que em outras versões De outros anos Talvez com verais mais altos Ou mais baixos Do que já estamos presentes No PES É claro Esperamos alguma mudança De aparência Pelo menos No mínimo Isso eu acho difícil Acontecer, né cara Porque o Romário sempre Exclui diversas versões Dos mesmos jogadores Dos mesmos jogadores Com a mesma aparência Duplicada Também temos o Irin Do Icon Moment De 1998 Do Manchester United Também temos o Ono Também outro japonês Rapaziada De 2001 Do Firenorth Também temos o Xabi Alonso De 2011 Do Real Madrid Apesar do Real Madrid Como parceiro Nem licenciado Teremos a sua versão Do Xabi Alonso O Kubo, né galera É o Kubo de 2019 Que jogava no Mallorca Mas o que mais me chamou A atenção, né galera É que muitas pessoas Estavam criticando a Konami Porque o Kubo Chegará ao overall Em 98, 99, né cara Então olha que absurdo O Kubo Querendo ou não Ele não é um jogador Renomado no futebol Não é um jogador Nem sequer muito conhecido Por muitas pessoas É capaz de você Nem conhecer esse Kubo Mas sim, ele é uma promessa Que pertence à equipe Do Real Madrid Está passando emprestado Por algumas equipes da Espanha Não é aquele jogador Como no estilo do Mbappé Tá ligado? Que é aquela promessa Que vai lutar por bola de ouro Nos anos seguintes Mas sim, ele vai chegar Ao overall 99 Acredite se quiser Brian Robson Também do 1983 Do Manchester United Também mais uma lenda Chegando O Inamoto Também Economamente de 2003 Bem bacana Também temos o Okazaki Do Japão Aqui vocês estão vendo Né galera Esse Okazaki aqui De 2009 Jogou a Copa do Mundo De 2010 E tudo mais Muitas pessoas conhecem Também teremos o Sato Mais um Mais uma Mais um Economamente Chegando também Do Japão Né cara Então a Konami Está dando aquela moral Para o Japão Esse ano Né cara Aqui ó Mais um Que é o Sakai De 2011 Mais um aqui também Takashi Inui Também temos o Miura Nueva Com 50 anos Também teremos ele Chegando como lenda Que top hein cara Receber esse cara Se ele tiver a idade De 50 anos Vai ser coisa Do outro mundo Né mano Ele é o jogador Mais velho Em atividade No futebol mundial Atualmente Se não me engano Ele tem 53 anos Mais ou menos Ele estará se chegando No Pass Ele chegar com essa idade Com essa aparência Vai ser muito top Né cara E acabou por aí Né galera Acabou por aí Aparentemente Alguns novos jogadores Que serão colocados Eu vi também No site do Pass Master E esses são Alguns novos jogadores Que são principalmente As lendas Que são descritas Se nós vermos lá Pelo menos Colocarmos no Brasileirão Ou no Brasileirão Série B E algumas outras ligas Também prescindem Nenhum jogadores disponíveis Então aparentemente Não devem chegar Marinho Outros jogadores Para o Campeonato Brasileiro Que a galera Tá cobrando a Konami Né mano Que não estão presentes No jogo por exemplo É claro que pode chegar Pode Porque as vezes Ele não consegue ter acesso A todo todo o conteúdo De fato Pelo menos jogadores Que irão ser colocados Né galera Mas a princípio Quando nós vamos lá No Pass Master Acessamos o site deles E colocamos lá Ou procuramos E por esses jogadores Eles não estão lá descritos Então é assim A remota chance De eles não estarem chegando Na próxima DLC Né rapaziada Então vamos aguardar Por mais informações Bom rapaziada No site também Do Pass Master Além desses jogadores Serem adicionados Né cara E também os jogadores Serem modificações Em seus verais Também mostra uma aba Escrita novas fases Que eu achei que teria Alguma nova fase ali Descrita Só que quando você entra Nessa aba Não aparece nada Ok Não aparece nada Então não tem nenhum conteúdo Ali disponível Né galera Para nós vermos Então acho que outros conteúdos Fora esses Só teremos acesso mesmo Só no dia do lançamento Mano Então vou ficar ligado No dia do lançamento Que é na próxima quinta-feira No próximo dia 20 Né mano Eu irei trazer Uma live aqui no canal Então fica de olho na live Que eu irei trazer Cobrindo para vocês Todos os conteúdos Que chegarão junto A essa DLC Né mano Faces pelo menos Só teremos mesmo no dia Dificilmente teremos faces Antes do previsto Já que a economia Não libera mais Essas faces Através do Twitter Ou assim por diante Beleza? Bom rapaziada Ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais algumas informações Sobre a DLC 6.0 Então já clica no gostei Antes de fechar o vídeo Também se inscreve Aqui no canal Para não perder Além da live E também as informações Que eu irei trazer Para vocês De PS 22 Fechou? Bom rapaziada Eu ficando por aqui Até a próxima E falou Tchau